Começa a edição do Jornal Serra Dourada de hoje com informações sobre o caso do incêndio que aconteceu em um apartamento no setor leste universitário. A perícia já identificou o corpo encontrado nos escombros. O corpo encontrado dentro do apartamento no 29º andar deste edifício no setor leste universitário é mesmo de um dos moradores, Reginaldo Pereira dos Santos. A identificação só foi possível depois do corpo carbonizado ter passado por exame cadavérico no Departamento de Polícia Técnico-Científica. O corpo de Reginaldo foi encontrado somente quatro dias após o incêndio, depois de uma nova perícia ter sido realizada no local. O cadáver estava debaixo de vários centímetros de escombros e móveis do apartamento. Inicialmente, todos acreditavam que o morador do apartamento não estava em casa na hora do incêndio. A família, inclusive, teria dado ele como desaparecido depois de uma briga que Reginaldo e o companheiro tiveram no mesmo dia. A suspeita é de que a vítima teria ateado fogo no apartamento de forma proposital. Imagens de câmeras de segurança do edifício mostram o momento em que Reginaldo entra na garagem e sai de carro às 3 horas e 32 minutos da tarde do dia do incêndio. Cerca de 20 minutos depois, ele retorna com o veículo. No elevador, é possível ver que ele carrega um galão, possivelmente com combustível. Com a cabeça baixa e visivelmente abatido, ofegante, ele acessa o 29º andar e entra no apartamento. Minutos depois, o incêndio começa. Em posse das imagens e dos laudos, agora a Polícia Civil irá definir as causas do incêndio e esclarecer o que teria acontecido naquela tarde.